O voluntariado tem muito potencial. Esta foi uma das ideias deixadas no Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde que teve lugar em Famalicão. Cidadania, Voluntariado e Comunidade foi este o tema do 5º Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde que se realizou na Casa das Artes numa organização da Associação de Voluntariado Hospitalar do Hospital de Famalicão. O evento reuniu muitos voluntários que em Portugal estão presentes em diferentes unidades de saúde e teve como objetivo ser um espaço de informação, formação e partilha de experiências. Entre várias personalidades, a iniciativa contou com a presença do Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado que afirmou que o voluntariado tem muito potencial. Presentemente, no contexto que vivemos, o voluntariado em si mesmo é uma potencialidade para o país. É óbvio, ele responde de forma particular e muito específica a situações que constrangem a vida de muita gente e é preciso esta força anímica do voluntariado que se traduz sobretudo numa presença sempre disponível, numa presença sempre de grande gratuidade para contrapor à agressividade dos tempos que a hora atual nos está a dar. A Confederação acredita ainda que o voluntariado possa ser um novo projeto de vida para muitas pessoas. Mas temos que reconhecer que esta também é uma porta para muitos e muitas que se poderão sentir perdidos nos caminhos da vida, desorientados porque caíram numa situação de desocupação involuntária. E poderão encontrar aqui, redescobrir aqui, um novo projeto para a sua vida, uma nova forma de ser e de estar como cidadãos e cidadãs. Eu digo que é preciso algum cuidado porque ser voluntário não é uma forma de ocupar tempos livres, é muito mais que isso. Já o presidente da Associação de Voluntariado Hospitalar do Médio AVE falou na capacidade de entrega dos voluntários. A beleza do voluntariado está na possibilidade que pessoas comuns façam coisas extraordinárias, como oferecer um sorriso, tocar no doente, apertar uma mão, dar um abraço, limpar lágrimas do doente que chora ou do familiar que se vai embora, por deixar o familiar no hospital. Também o presidente da Câmara de Famalicão lembrou a importância do papel dos voluntários, sustentando que a autarquia famalicense investe num voluntariado consciente. Em 2012, inauguramos a Casa de Voluntariado, onde estão concentrados os vários projetos de voluntários que trabalham no Conselho. E mais recentemente, no início deste ano, arrancamos com o projeto Palavras e Afetos, que tal como o nome indica, pretende levar palavras e afetos à população sénior, que vivem em solidão através do acompanhamento de voluntários. Como podem verificar, apostamos no voluntariado consciente e responsável e consideramos os voluntários verdadeiros parceiros do nosso desenvolvimento social. Cidadania, voluntariado e comunidade foi este o tema do 5º Encontro Nacional de Voluntários em Saúde que se realizou no dia 25 de maio em Famalicão.